Olá, muito boa tarde pra você que começa mais um ano aqui com a nossa companhia. Você não tem ideia do quanto é bom ter você aí do outro lado, começar 2018 com você. É a melhor coisa que a gente podia ter, viu? Olha, um ano novo simboliza o começo de novas oportunidades, né? É como se tudo estivesse se reciclando, começando de novo. E aí, o ano novo também nos traz 365 dias. Quer dizer, são 365 novas chances de sermos felizes. Nós da RIC TV Record e do Vermais queremos te desejar um começo de ano com muita fé, amor, esperança. Que você comece 2018 com o pé direito e tudo dê certo, tudo se realize como você imaginou pra esse ano que começa agora, viu? E nós aqui do Vermais já começamos este ano um grande estilo, né? Nós estamos aqui com músicos locais, artistas locais que vieram a brilhantar a nossa festa e tivemos essa plateia linda que veio fazer toda a diferença aqui nesse primeiro Vermais de 2018. Então, você é mais do que convidado especial pra curtir com a gente esse primeiro dia deste ano que há de ser muito maravilhoso. Então, vem pra cá que o Vermais já tá no ar. Bom, e como eu falei, a gente começa o ano com o pé direito, com muita música boa, uma festa bacana pra você aqui. Quem veio garantir a nossa alegria? Júnior Vila, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada, Júnior. Obrigado. Gisele Garcia também tá aqui conosco hoje pra brilhantar nossa festa. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. A Mila dá um olhinho, gente, também tá aqui conosco. Coisa boa. Oi, tudo bem? Boa tarde. É um prazer estar aqui novamente, né? E agora, começando o ano muito bem. Muito obrigada pelo convite. Imagina, a gente que adora ter vocês aqui, viu? Caio Rios, mais uma vez conosco também, sempre muito bem-vinda. Olá, Elisandra. Mais uma vez é um prazer imenso estar aqui. Agradecer toda a oportunidade que vocês sempre dão pra gente aqui. E com certeza, iniciando esse ano maravilhoso, esse ano que vai ser de muitas conquistas, muita paz, muito amor no coração, com certeza vai ser um ano maravilhoso. Amém. Amém. Emerson e Daniel também, pra fazer música boa pra gente? Muito obrigado pelo convite. Eu sou o Daniel. Daniel que rima com chapéu, né? Pra quem fica com a dúvida. Ah, pra não confundir você. Me ajuda. Muito obrigado pelo convite. A gente tá feliz demais de estar aqui. Vamos começar 2018 com tudo. E Rogério Melo, também outro grande parceiro da gente aí que não podia faltar nesse dia especial. Boa tarde, Elisa. Toda audiência da RIC. Estamos aqui, primeiro de ano, começando muito bem o ano. Já terceiro ano que faço parte aí do especial final de ano da RIC. É um prazer sempre estar aqui. Você com a plateia que está aqui presente também, trazendo um lugar lindo como esse. Mas, além dos nossos artistas locais, nós também temos essa plateia maravilhosa que tá aqui conosco hoje. A Vanessa Presenta é a repórter que vai conversar com esse pessoal durante o programa. Vanessa, como é que tá aí o clima? Boa tarde. Boa tarde, Elisandra. Eu estou aqui, no meio dessa plateia linda, maravilhosa. Tem aqui com a gente parceiros que estiveram conosco durante o ano, amigos, telespectadores. Tem também aqui algumas das candidatas do quadro Loucas por Beleza, que vocês aí de casa já conferiram a transformação delas de pertinho. E hoje elas estão aqui pra curtir esse momento conosco, esse ano que se inicia. E daqui a pouquinho eu volto pra conversar com o pessoal aqui da plateia que tá bem no lado, né, gente? É, a galera tá animada aí nesse clima, então, que a gente começa 2018. E com vocês de casa, que é o melhor, a melhor companhia que a gente podia ter, viu? Então, vamos começar nossa festa, então? Vamos começar com o Caio Rios. Vai ser o nosso artista local, muito querido, tá sempre conosco aqui esse ano. E que vai ser em 2018 também, né? Vamos começar com música, Caio. Vamos fazer uma antiga, que a gente não pode deixar de morrer também. Tá. Essas modas maravilhosas que marcaram todos os tempos, né? Depois que você foi embora a solidão, entrou, trancou a porta e não me deixa mais. Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui, eu já não tenho paz. Até o meu sorriso, eu tô sem graça, não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer pra você voltar pra minha vida? Vida vazia, salva de chuva, dia nublado, vento gelado, noite sem luar. Vida vazia, dia e sentimento, noite sem sono, no abandono, eu não encontro. Oh, coisa boa! Que platé maravilhosa, né, Elisandra? Ai, coisa boa! A gente tem, né, de ter platé e essa troca, assim, a gente tem, às vezes, por MSN, MSN, olha o meu nome. Ai, gente, por WhatsApp, por Facebook, enfim, as redes sociais de hoje em dia, né? Mas, assim, pessoalmente, é outra história, muito gostosa. A gente tá muito feliz de estar aqui, viu? Eu sei que foi um esforço pra cada um estar aqui nesse feriado com a gente, mas valeu muito a pena. A gente tá, nossa, coração cheio de alegria mesmo por vocês estarem aqui. Muito obrigada, viu? Bom, vamos continuar com música, então, que é hoje o programa de festa. E agora a Mila dá um molinho e tal. E aí a parceria acontece de novo, né, Mila? Agora ele toca o violão e o canto, entendeu? Ai, que delícia! Só que assim, eu quero ver todo mundo cantando. Mas tu já viu que aqui... Você já levantava, mas pode levantar, né? Não, tá valendo, vai dançar, né? Então vamos. Tá, me conta primeiro, como é que foi o teu 2017 aí? Olha, foi inesperavelmente bom, assim, né? Eu não acreditava que seria tão bom quanto foi. Acredito que a gente lançou um projeto, foi muito legal, eu e a Ana, né, que não pôde estar aqui hoje. A gente fez um projeto muito legal, a gente tocou em vários lugares bacanas, assim. Eu lancei minha música também. Eu acredito que 2018 vai ser muito melhor. Nós vamos passar esse ano de crise, Brasil, por favor. Sim, por favor. E vai ser maravilhoso, principalmente para as mulheres, né? Tanto no sertanejo, a Gi também está aí para eu falar. Tanto no sertanejo, no rock, a mulher está se destacando, mostrando seu espaço e ganhando o seu espaço, né? Que é muito importante, né? Tá top, tá top. É isso aí. Então, viu? Homem, se cuidem. Cuidado que a gente é perigosa. Vamos lá, vamos, por favor. Essa aqui foi um sucesso que marcou 2017, né? Então, vamos cantar. Alô, eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e com certeza que seu caso não tem só O que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e com certeza que seu caso não tem só Tô na delegacia e com certeza que seu caso não tem só Mas somos bagunçados e repensam esse pecado E a bandida sim, meu coração Eterno prisioneiro da paixão Coisa boa, muito amor, muita paixão para 2018, né? Isso aí. Amor, muita coisa boa. Isso aí, muito bom. Vamos voltar com a nossa repórter, a Vanessa Presotto. Então, tá aqui? Tá no meio da galera. Vamos ver onde é que ela tá aí, Vanessa. É isso mesmo. Eu tô aqui, mas eu tô achando essa porta aí Meio desanimada, gente. Que isso? Vamos se animar mais? Pode ser? Quero ver. Eu vou conversar agora com a Roseli. Ela que participou do quadro Loucas por Beleza. Roseli, como é que foi participar do quadro, né? Ela tá falando aqui, gente, que ela ficou famosa. Todo mundo conhece ela na cidade agora. Ah, foi muito bom. Foi ótimo participar. Fiquei bastante reconhecida. Já era reconhecida, né? Já era reconhecida. Ainda mais ainda, né? Mas foi muito bom. Foi muito gratificante pra mim. Nossa, eu tô super feliz. E esse quadro a gente faz com a intenção de renovar a beleza da mulher, que é a frequência, de dar o ânimo pra ela, pra deixar ela mais linda, mais feliz. E foi isso que aconteceu contigo? Foi. Feliz eu já sou, né? Então, pra reação, beleza, um pouco mais, eu amei. Amei tudo que fizeram, tudo que eu ganhei, tudo que me proporcionaram. Nossa, eu tô feliz mesmo. Que bom. E o que você espera pra 2018, então? Olha, eu espero que eu mando ter bastante paz, amor em todos os corações, que esteja menos violência, menos feminicídio, né? Que 2017 foi bem marcado pra isso aqui em Chapecó. Então, mais paz, né? Mais paz, mais amor. Isso aí. Então, a Rosalie tem um pedido de música também. Rosalie, pra quem que você vai pedir a música? E qual é a música? Eu quero pedir pro Emerson e o Damião. A música é a Dona Maria. Isso aí. Vamos lá, então. Sai essa, meninos. Essa pedida é uma ordem. Isso aí. Isso aí, isso aí. E a plateia anima assim, né? Sim, mas vamos. Vamos fazer então, ó. Me desculpe vir aqui desse jeito. Me perdoe o traje de maloqueiro, de camisa larga e boné pra trás. Não é hora da hora da hora que a senhora gosta. Mas, mas mais paz, três dias que eu não vou pedir. Não é hora da hora que eu vou pedir. Não é hora da hora que eu vou pedir. Não é hora da hora que eu vou pedir. Essa menina é um desenho do céu. Oh, oh, oh. Dona Maria. Deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho do céu. É, Merson e Daniel trazendo mais ideia de amor aqui pra gente, né? Isso aí. Vamos começar o ano assim, que seja o ano todo. A gente vai pro intervalo rapidinho, já voltamos. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, dispaçando as evidências, mas pra quem me deu fingindo? Se eu não posso me enganar, meu coração, eu sei que te amo. Chega de mentira, de negar o meu desejo, eu te quero mais que tudo. Eu preciso do seu beijo, eu entrego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim. Diz aí, vai. Só que é. Diz. Diz que é verdade, que tem saudade. E ainda você pensa muito em mim, diz que é verdade, que tem saudade. E ainda você quer viver pra mim.